Olá, nós estamos iniciando mais um episódio da nossa quarta temporada do Clínica da Beleza, que é um canal que está no Spotify, Deezer e no YouTube e também no nosso Instagram Clínica Otávio Macedo. Eu sou dermatologista Otávio Macedo e hoje estou aqui com o querido amigo Dr. Matheus Mânica, que é cirurgião plástico e vai conversar conosco sobre cirurgia plástica íntima feminina. Muito obrigado pela presença, por ter aceito este nosso convite. Gostaria de saber, conta um pouco da sua formação acadêmica. Muito obrigado pelo convite, Otávio, é um prazer estar aqui conversando com você. E eu sou cirurgião plástico, como você comentou, com uma formação específica na cirurgia íntima, tanto para mulheres transgênero quanto para mulheres cisgênero e a gente vai comentar daqui a pouquinho o que são esses dois nomes que ainda dão nó na cabeça de muitas pessoas e falar um pouquinho sobre como eu comecei nessa área, com onde eu fui me especializar e porque esse é um tema muito importante da gente conversar hoje em dia. Muito bem-vindo. Então vamos definindo. Fala um pouquinho, né, então, da mulher cis e da mulher trans, que esses últimos anos ficou muito delimitado, ficou muito bem aceito. Define pra gente, por favor. Perfeito. Quando a gente pensa no gênero de uma pessoa, a gente tá muito acostumado a associar isso com o gênero que a gente nasceu. Os homens e as mulheres que nasceram com aquela genitália, eles se encaixam teoricamente nesse gênero. Porém, para muitas pessoas existe essa questão de como elas se identificam, como elas se veem. Então, é isso que a gente chama de uma pessoa transgênero. É uma pessoa que não se identifica com o gênero que atribuíram a ela quando ela nasceu. E a pessoa cisgênero nada mais é do que o oposto. A pessoa que está bem com o gênero que ela foi designada desde o nascimento. Então é muito simples essa distinção. E a mulher trans, a partir de que idade começa-se a fazer alguma transformação química ou hormonal pra conseguir chegar a fazer a cirurgia? Existe um timing pra isso? Fisiologicamente ou psicologicamente? Como é que funciona? Perfeito. Isso também é uma coisa que traz muita confusão pras pessoas e até uma certa polêmica. Porque a gente percebe que a grande maioria das pessoas trans já se identifica com o gênero oposto desde muito nova. É só a gente imaginar nós mesmos. Você, por exemplo, desde pequeno, você sabia que você era um menino? A mesma coisa pra mim. Isso também acontece com uma pessoa trans. É claro que até esse processo da própria pessoa entender o que está acontecendo com ela, a família entender o que está acontecendo com ela, isso tem um trajeto que é percorrido de uma maneira muito individual. E quando a gente pensa nas terapias de suporte, que todo mundo sempre pensa na cirurgia, né? Mas a cirurgia, na verdade, ela é a cereja do bolo. Está lá na ponta. Tudo começa com suporte psicológico que é essencial pra que a própria pessoa, às vezes a própria criança, entenda o que está acontecendo com ela e pra que ela possa se desenvolver na sociedade, ser uma pessoa funcional. Aceitação pela família e sociedade. Exatamente. Pra aquela pessoa poder fazer o que uma pessoa tem o direito de fazer na sociedade, poder estudar, poder brincar, poder trabalhar na vida adulta. Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, vem a questão dos hormônios, né? Que apesar de muita gente achar que, ah, tem os ambulatórios em que estão distorcendo as nossas crianças desde pequenas. Não, na verdade, todos os tratamentos, eles têm que ter um embasamento científico e, desde que uma pessoa, um adolescente, por exemplo, é muito claro pra ele, pra aquela pessoa, pra aquela família, o gênero que se identifica, por que fazer, por exemplo, uma adolescente trans, uma pessoa que nasceu no sexo masculino, mas se identifica como uma mulher? Por que você, obrigatoriamente, tem que fazer essa pessoa passar por uma puberdade que vai trazer danos pra ela? Criar barba, criar músculo, desenvolver uma voz mais grave. Então, na adolescência, existem protocolos bem estabelecidos, não é o tema da nossa conversa hoje, mas pra bloquear esse hormônio, que é algo reversível. Já quando a gente pensa nos tratamentos irreversíveis, as cirurgias, por exemplo, é somente após a maioridade, quando a pessoa pode se responsabilizar por isso. E existe aí um consentimento legal que precisa ser assinado pelo paciente e pela família pra fazer a cirurgia? Na verdade, existe toda uma regra burocrática. Antigamente, era necessária uma decisão judicial. Hoje, o próprio Conselho Federal de Medicina, as entidades científicas no mundo já têm bem claro algumas recomendações. Não é como, por exemplo, chega uma pessoa exatamente como eu, com uma identidade de gênero masculina, chega no consultório e fala, eu quero mudar de sexo. Não é assim que funciona. A pessoa tem que viver no sexo, no gênero que ela se identifica. Existe todo um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar de psicólogo, às vezes psiquiatra, endocrinologista, às vezes o cirurgião, pra que essa pessoa esteja bem quando ela for tomar a decisão de fazer algum tratamento, que também não é obrigatório. Tem pessoas que vão até um certo ponto desse acompanhamento. Tem pessoas que, às vezes, não fazem nada, mas vivem socialmente no gênero pretendido. O importante é a pessoa estar bem consigo mesma. Com certeza. Agora, vamos falar, então, propriamente dita, a cirurgia. Me parece que foi em 1971 a primeira cirurgia para essa adequação genital. Conta pra gente um pouquinho essa evolução. Na verdade, isso começou há muito mais tempo. Já tem relatos seculares e milenares até de pessoas transgênero, por exemplo, na Tailândia, na Índia. Então, isso é uma questão que existe há muito tempo, da mesma maneira que a homossexualidade. Quando a gente pensa na cirurgia, os primeiros relatos dessa cirurgia foram antes da Segunda Guerra, em Berlim. A maioria das pessoas deve ter assistido aquele filme, Garota Dinamarquesa, que fala sobre isso e a questão de como a pessoa se identifica. Porém, os registros médicos se perderam na Grande Guerra. Tinha um centro muito importante em Berlim, que foi bombardeado. E, na verdade, essa cirurgia voltou a ser feita só na década de 60, por um médico marroquino e um médico inglês. E aqui no Brasil, sim, que foi o Dr. Roberto Farina, foi o pioneiro dessa cirurgia, como você comentou, Tati. E, atualmente, existem, realmente, técnicas muito delicadas e que o prazer sexual é atingido de uma maneira mais adequada por causa da evolução da cirurgia. Conta pra gente como é que seria detalhadamente. Perfeito. Exatamente. Quando se começou essa cirurgia, não se sabia tanto sobre a sexualidade. Se imaginava que, pra uma mulher transgênero, basicamente, o que se precisava era uma vagina. Um buraco pra penetração, de uma maneira mais grosseira. E, na verdade, a sexualidade é muito mais do que uma penetração. É a sensibilidade. Então, isso começou nessas últimas, décadas, começou a estudar muito mais técnicas que preservassem os nervos, que não fosse somente uma amputação. E, com isso, aí vem uma grande dúvida e é uma coisa fantástica dessas cirurgias. As pessoas transgênero que passam por essa cirurgia, elas conseguem ter o orgasmo e o orgasmo, ele se modifica daquele orgasmo que era, geralmente, masculino, um orgasmo mais súbito, mais rápido e que acabava, por uma característica de um orgasmo feminino, que é mais lento, mais demorado e que se mantém por mais tempo. Então, é muito interessante que, com o avanço das técnicas, a gente também começou a observar como o nosso cérebro, que é o nosso maior órgão sexual, ele também se modifica pra essa nova condição do corpo. É fascinante isso. E é feita, então, a utilização da pele do pênis, pelo que eu entendi, para fazer o canal da vagina? Na verdade, assim é como se faziam as técnicas mais antigas, que é a chamada inversão peniana, que são as técnicas mais fáceis, mais rápidas. Porém, quando a gente pensa nessa cirurgia, a gente tem que pensar em que não basta simplesmente fazer a vagina, a gente tem que construir a vulva, que é a parte externa da genitália feminina. E, para isso, também, a gente precisa de tecidos do corpo. E a gente tem uma quantidade limitada de tecidos. Então, hoje em dia, a tendência é utilizar principalmente a pele do pênis para fazer a vulva, para fazer a parte externa, para fazer os pequenos e grandes lábios. Com isso, a gente consegue uma estética melhor. E, para o canal vaginal, se utiliza uma técnica de enxerto de pele, por exemplo, da bolsa escrotal, que era uma pele jogada fora. Existem outras técnicas que têm seus prós e contras, técnicas que utilizam o intestino, outras técnicas que estão sendo estudadas. Mas, a grande maioria das vezes, se utiliza a pele do pênis para fazer a parte externa e a pele da bolsa escrotal para fazer a parte externa. E se constrói também um clítoris? Exatamente. Antigamente, isso não era feito, então, a pessoa não tinha uma sensibilidade na vulva, que é onde as mulheres cis têm sensibilidade. Hoje a gente sabe. Uma mulher cis, ela não tem sensibilidade dentro da vagina. A sensibilidade é principalmente externa na vulva. Então, hoje em dia, se utilizam os tecidos sensitivos para construir um clitóris que é funcional com a sensibilidade na parte externa, para a pessoa também não precisar de uma penetração para alcançar o prazer sexual. Exatamente. E existe uma... Como o prazer masculino deixa de existir a ejaculação? Exato. Porque a ejaculação está relacionada à presença dos testículos. Como na cirurgia a gente retira os testículos, que também baixa o nível hormonal masculino da testosterona, a pessoa não tem mais ejaculação. E aí, a sensibilidade, o orgasmo vai acontecer pela sensibilidade, de o toque a esse tecido nervoso da pele do pênis. É isso. Exatamente isso. Como é o pós-operatório? Essa é uma grande questão, porque como essa é uma cirurgia extremamente complexa, né? Você consegue imaginar, pelo que a gente comentou, são cirurgias que às vezes duram por volta de oito horas de reconstrução. Quando a gente pensa em todos esses detalhes estéticos e sensitivos. Uma cirurgia reparadora tem uma recuperação bem mais demorada, bem mais lenta. Então, é uma recuperação que leva alguns meses. Eu gosto de brincar com as minhas pacientes. Eu faço uma comparação, por exemplo, com a cirurgia do implante mamário, que é uma das cirurgias mais feitas na cirurgia plástica, né? Que é uma cirurgia bem mais rápida, bem mais fácil, que a pessoa já vê o resultado quando ela acorda. A recuperação é bem previsível, bem ligeira. Então, eu costumo brincar que quando uma pessoa vai se submeter a uma cirurgia dessas, é como se ela se preparasse para correr 100 metros rasos. Vai lá, correu e acabou. Já para a cirurgia genital, eu costumo dizer que aquela pessoa tem que se preparar para uma maratona, que vai ter subida, vai ter descida, vai ter chuva, vai ter lama, tem que estar com o estado mental, porque o tempo de cura do corpo, ele é necessariamente maior. Sim, e é uma equipe multidisciplinar, é só cirurgiões plásticos ou ginecologista junto ou não? É uma técnica eminentemente cirúrgica plástica? Ela começou como uma cirurgia plástica, né? Exatamente por toda essa reconstrução dos tecidos. Existem centros em que o responsável é o urologista, como em alguns centros aqui no Brasil. Tem centros em que o responsável é o ginecologista, como por exemplo, quando eu fui aprender essa cirurgia em 2014. Eu fui para os Estados Unidos aprender essa cirurgia. Eu fui aprender com a doutora Marce Bowers, que é ginecologista, além de ser uma mulher transgênero. Então tem muito essa questão de quem faz, existem os princípios. É a própria dela? Pois é, é fantástica, é fantástica. E claro, o enfoque filosófico também, obviamente, sempre vai ter um toque pessoal, porque o cirurgião plástico tem uma formação, uma ginecologista tem outra, um urologista tem outra. A sensibilidade é outra. O olhar para o belo. Então, tudo isso influencia no resultado, né? E no enfoque que aquele profissional dá para a sua técnica, digamos assim. Depois de quantos meses essa mulher trans pode ter uma relação e ter prazer, teoricamente? Teoricamente, é óbvio que isso depende da cicatrização. Tem pessoas que cicatrizam mais rápido, ou pessoas que, às vezes, podem cicatrizar de uma maneira mais lenta. Mas, em média, dá para a gente considerar que por volta de três meses aquela pessoa pode fazer atividade física liberada, pode andar de bicicleta, pode entrar na piscina, pode ter relação sexual. O êxito. Eu sei que em medicina nada é 100%, mas na sua experiência, quantos porcento estão satisfeitas com a cirurgia? Existe uma grande questão, e muita gente me pergunta isso. Como que é a taxa de arrependimento? As pessoas se arrependem da cirurgia? Era a próxima pergunta. E isso, na verdade, está muito relacionado a como eu preparo daquela pessoa para a cirurgia. Se, por exemplo, chega uma pessoa no sexo masculino, do gênero masculino, eu quero fazer a cirurgia. Vai lá e faz a cirurgia. Ela pode. Pode fazer? Na teoria, não pode. Mas o que aconteceria com essa pessoa? Ela começaria, digamos, a viver como uma mulher. E aquela pessoa ia sentir na pele o machismo da sociedade. Muitas pacientes me falam isso. Depois que eu fiz a minha transição, a minha vida é mais difícil. E, ao contrário, homens trans, que é o caminho inverso. Pessoas que nasceram num gênero feminino e fizeram a transição para o gênero masculino. Já tive pacientes que me comentaram de como a vida ficou mais fácil, como ninguém mais interrompe ele quando ele fala. Então, isso tudo influencia na experiência. Então, nesse sentido, quando o preparo daquela pessoa psicológico, de suporte de família, preparo multidisciplinar, é adequado, aquela pessoa vai entender se a cirurgia é para ela ou não. E, nesse sentido, a taxa de arrependimento, quando a gente, inclusive, levanta artigos na literatura, é próxima de zero quando todos esses cuidados são feitos. Eu já ouvi o relato de uma paciente trans e ficou super feliz, deu tudo certo. Só relata, até hoje, que quando começa algum relacionamento com um homem hétero, vai até um certo ponto. E ela tem dificuldade em dizer. Na sua experiência, isso tem acontecido? Olha, Otávio, eu já ouvi todas as histórias possíveis e imagináveis, né? É claro, apesar da gente ter todo o cuidado em reconstruir todas as estruturas que a gente encontra na vulva natural, digamos assim, né? A gente tem o clitóris, o frenolo clitoriano, o capuz clitoriano, o placa vestibular, pequeno lábio, suco interlabial, grande lábio. Coisas que a maioria das pessoas não faz nem ideia que existe. Nem as próprias mulheres cis que nasceram com essa vulva. Sempre vai existir algum tipo de diferença. A grande maioria das pessoas não sabe quais são essas diferenças. Então, eu tenho relatos de pacientes. Por exemplo, uma paciente que, depois da cirurgia, me comentou que o namorado não desconfiava de nada. Casou com ele. Uma outra paciente, por exemplo, que saiu com um médico e teve, durante a relação, estourou o preservativo e esse médico fez ela ir na farmácia e não saiu do lado enquanto ela não tomasse a pílula do dia seguinte pra não engravidar. Incrível. Então, existem diversas situações. Claro, isso depende do corpo da pessoa. Cada cirurgia é única. E também depende de como a pessoa se sente. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis contando toda a sua história pra um parceiro. Tem pessoas que preferem guardar isso pra elas mesmas. Ainda mais no Brasil, onde a população transgênero sofre muita violência. Infelizmente, é verdade. Então, existe um medo da pessoa ser agredida. Então, a gente também tem que entender esse lado. E me fala um pouco de outras cirurgias que você faz de rejuvenescimento íntimo, feminino e mulheres cis. Legal. Nos últimos anos, a gente tem um levantamento da ISAPS, que é a Associação Internacional de Cirurgia Plástica. As cirurgias íntimas, elas têm aumentado muito nos últimos anos. Conforme as mulheres vão se sentindo mais confortáveis com o próprio corpo, existe uma maior exposição, existe o uso de biquíni. Então, as próprias mulheres começaram a olhar pra essa região. E isso é uma questão muito individual de como a pessoa se sente. Então, o que é mais difundido é a famosa ninfoplastia, que é a cirurgia pra reduzir os pequenos lábios. Que acaba aparecendo na roupa. Exato. Isso é uma coisa que incomoda muitas pacientes. Porém, quando a gente pensa, da mesma maneira que quando a gente vai fazer um tratamento facial, um tratamento cosmiátrico, como você sabe muito bem, a gente não trata só, por exemplo, uma ruguinha que a pessoa tem, uma ruguinha aqui, ou o lábio que ela quer aumentar. A gente tem que pensar no tratamento global, na harmonia daquela pessoa como um todo. E a mesma coisa vale pra cirurgia íntima. Se olhava... Ainda se olha muito pros pequenos lábios. Mas a gente tem que pensar na harmonia com o clitóris, com os grandes lábios, ver como é a pele dessa região, como é a gordura dessa região. Então, nesse sentido, esse enfoque mais global, mais total pra região, é o que traz um resultado mais harmônico pra nenhuma área chamar mais atenção que outra. E nesses últimos tempos, né, de chip da beleza, em que as mulheres ficam com maior disposição, melhora a menopausa, melhora o sono, há aumento do clitóris, obviamente por causa da testosterona. Qual é a abordagem? Ou você prefere não abordar cirurgicamente esses casos? Como tudo, quando a gente pensa na sexualidade feminina, o clitóris, ele ainda é um tabu, né? Mas a gente sabe que uso de anabolizante, uso de alguns medicamentos, uso de hormônios, principalmente os que têm um efeito masculinizador, por exemplo, que aumenta a taxa de musculatura, diminui gordura, a voz muda. A gente pensa na testosterona, mas a gente tem, por exemplo, a própria oxandrolona, a gestrinona. Em algumas pessoas, esse tratamento pode ter um efeito masculinizador. É só a gente pensar. Quando a gente, quando estamos todos na vida intrauterina, dentro da barriga de nossas mães, todo mundo começa com uma anatomia tendendo para o feminino. E a presença da testosterona que vai diferenciar, né, uma anatomia masculina e uma anatomia feminina. Porém, nas mulheres, essa tendência, essa responsividade dos tecidos, ela se mantém na vida adulta. Então, algumas mulheres, por exemplo, mulheres com síndrome de ovário policístico, né, que às vezes podem criar pelos no rosto, uma oleosidade maior, acne, está relacionada à presença de testosterona maior, de uma maneira bem simples. Isso pode levar a uma virilização da região íntima. Então, a gente tem que pensar, sim, em todas as regiões. Porque se a gente só reduz o pequeno lábio, aquele clitóris que estava um pouco aumentado, como todo o redor dele vai baixar, ele vai parecer maior ainda. E é interessante esse tema, porque é uma coisa que pouca gente sabe que pode ser feita a cirurgia do clitóris. E eu até tenho uma história relacionada com o que a gente estava comentando de mulheres trans. Eu tive uma vez uma paciente que foi o que me levou para essa área. Uma mulher lindíssima, super musculosa, se cuidava, garota de programa, que morava na França, ela veio comigo para passar em consulta. E quando ela chegou no meu consultório, ela virou para mim e falou, Dr. Matheus, eu quero que você ampute o meu clitóris. E eu quase caí da cadeira quando ela me falou isso, eu não entendi. E daí ela foi me explicar que uma vez ela estava saindo com um cliente e esse cliente perguntou para ela se ela tinha feito a cirurgia de mudança de sexo, como ela mesma falou. E ela, depois disso, ela falou, eu não quero mais ter sensibilidade, eu não quero ter mais nada, só tira isso de mim. Mas era uma hipertrofia? Uma hipertrofia. Uma hipertrofia por uso de hormônio. E daí eu comentei com ela, para, eu vou estudar, vamos aprender, eu não vou amputar, vamos ver o que a gente pode fazer. E essa foi a primeira paciente que eu fiz essa cirurgia da redução do clitóris, porque a gente tem que pensar na sensibilidade. E quando a gente vai ver na prática, a anatomia do clitóris e a anatomia peniana, exatamente por ter essa origem comum, é muito semelhante. Existe, inclusive, a operação da postectomia, a fimose do clitóris. Exato. Então, foi daí que eu comecei também a fazer a cirurgia de redução do clitóris nessas mulheres, para feminizar essa anatomia que se tornou mais masculina, a pessoa se sente mais masculina, e trazer uma harmonia maior na região, sem impactar na sensibilidade. Matheus, muito obrigado. Nosso tempo está chegando ao fim. Aprendi muito aqui com você. Eu te agradeço ter vindo aqui nos explicar tudo isso. e gostaria que você tivesse as últimas palavras, por favor. Sou eu que agradeço o convite, Otávio. É um privilégio enorme poder conversar isso com você e trazer mais conhecimento para as pessoas. Mas um recado final, que eu acho que é muito importante, é isso quando a gente pensa em cirurgia plástica de uma maneira geral. Não só na cirurgia em mulheres trans, mas em mulheres cis. Muito mais do que corresponder a um padrão estético, um padrão de genitália que aquela pessoa tem que ter ou não, o mais importante é que cada pessoa se sinta bem na própria pele. Esse objetivo é o mais importante, muito mais do que corresponder a expectativas de outras pessoas, é se sentir bem no próprio corpo. Muito obrigado. Estamos finalizando mais um episódio da nossa quarta temporada do Spotify Clínica da Beleza, mas que você pode assistir também, além do Spotify, no Deezer, no YouTube, e nos sigam no Clínica Otávio Macedo do Instagram, onde eu aceito e adoro receber sugestões, novos temas, críticas, dicas, e até um próximo episódio. E até o próximo episódio.